CSTV Notícia Apresentação Cristiano Santos Acreditasse no que eu falo Porque Virou uma mania aí de Youtubers Aí Puxa sacos Que começaram a ser pombo correio Falando Inverdades, falando Querendo dar voz a algo Que não desrespeito a eles e tudo mais Não acreditem nisso, por favor Isso é comigo Qualquer outra pessoa que fizer um vídeo em relação a isso Tá só surfando Num problema meu Tá? Para pra pensar Se é entre eu e o Zezé O que que outra pessoa tá fazendo no meio disso? Você acha que não tá querendo uma audiênciazinha? Olá pessoal, o canal CSTV Notícias Trazendo mais um vídeo pra vocês Uma polêmica Sobre o cantor Fábio Gomes Do canal Segunda Voz E Cia Falando Do youtuber Dudu Dudu Pursena Que foi bloqueado Pelo cantor Zezé de Camargo Eu quero aqui falar com um youtuber Que foi bloqueado Por um cantor aí famoso Porque esse camarada Não tem jeito não Ele falando aí que Eu tô surf Que eu surfei Vou falar pra você aqui camarada Eu só comentei sobre essa bosta aí Porque você Tava colocando Público contra mim Tá? Ô cara lisa Você estava me julgando Você estava colocando Como se eu fosse o culpado Desse cantor Ter se bloqueado Cria vergonha na sua cara Fui obrigado a explicar aqui Porque você Tava colocando o público Contra mim Você Tava colocando como se eu fosse o culpado De você ter se bloqueado Você tá se vitimando Tá? E pô Você falar que É O cara lá Tá surfando Pô Se você não tivesse me acusado Eu não tinha mexido com isso não Porque pra mim Pouco me importa Se você foi bloqueado Deixou de ser bloqueado Não interessa O público aqui do canal Gosta de ouvir conteúdo Sobre música sertaneja Não sobre você Você não dá audiência não Cara Então pessoal Essa polêmica vai longe E aí pessoal Fábio Gomes está certo? Ele não citou o Dudu Mas Foi ao Dudu Que ele estava se referindo Então qual é a sua opinião? Deixe aí nos comentários